Vamos falar com os nossos analistas, os nossos comentaristas. Começo com você, Dávila. Embora a razão seja diferenciada, a gente lembra que, inclusive, voltando a falar de ONU, dessas discussões, que o fim do fornecimento de armas, de apoio logístico para a Ucrânia é uma das defesas do próprio presidente Lula, que tenta costurar esse acordo de paz com outros países para colocar fim nessa guerra. Mas eu quero falar com você sobre a reportagem que a gente trouxe há pouco, desse encontro tão aguardado que houve entre Lula e Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. O governo brasileiro, desde o início, colocou essa reunião como a mais importante desses encontros bilaterais que aconteceram em Nova Iorque. O que a gente pode esperar de efeito prático desse anúncio, dessa parceria na defesa de direitos trabalhistas que foi anunciada depois da reunião entre os presidentes? Olha, Lívia, de concreto, o que foi anunciado é a importância de reciclar o conhecimento do trabalhador para o mundo moderno, porque não tem nada a ver, não tem mais nenhuma afinidade entre os dois países. Os Estados Unidos têm a legislação trabalhista mais liberal do mundo, ou seja, menos regulamentada, e o Brasil tem uma das legislações mais reguladas. E isso influencia demais na criação de emprego. Veja só, todos os países que têm excesso de regularização tributária têm altas taxas de desemprego. É o caso da Europa. Na Europa, por exemplo, nós temos o desemprego entre os jovens em alguns países acima de 20%. Por quê? Porque todas essas obrigações trabalhistas impossibilitam justamente a formalização do trabalho. E aqui no Brasil, se nós pegarmos o número de carteira assinada, Lívia, nós temos em torno de 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada contra 90 milhões de brasileiros que estão na informalidade, o que mostra o custo da formalização do trabalho imposto pela legislação trabalhista. Daí a importância da reforma trabalhista para flexibilizar essas regras e aumentar o número de trabalhadores formais. E também para incentivar os jovens a ingressar no mercado de trabalho. Porque você não vai ter um altíssimo custo de registrar jovens com baixa experiência que tem um custo trabalhista gigantesco para as empresas. Então, o Brasil precisa seguir o caminho, aí sim, de países mais liberais como os Estados Unidos para desregulamentar as legislações trabalhistas, para avançar com a reforma trabalhista justamente para aumentar a formalização do emprego no Brasil. Caso contrário, carteira assinada é privilégio para poucos no país. O Dantas, você concorda com o Dávila e também um acordo entre Brasil e Estados Unidos nesse sentido vai trazer alguma mudança prática para os dois países? Bom, Thiago, essa iniciativa conjunta ela tem a ver com objetivos globais de desenvolvimento sustentável que já foram aprovados no âmbito da ONU, inclusive. É claro que há um pano de fundo que a gente não consegue perceber. Mas há uma disputa, há uma guerra declarada dos governos centrais e essas economias digitalizadas, essas big techs que se expandiram, se tornaram muito mais fortes do que países inteiros, do ponto de vista econômico e também político, passando a interferir na sociedade. Inclusive, temos aí o risco de interferência em eleições, do próprio regime democrático. Então, há um esforço conjunto e isso está acontecendo também em outra parte do mundo, a China também está integrada a isso, de se criar mais limites a essa expansão econômica dessas empresas. E isso passa pela, vamos dizer assim, pelo fortalecimento das relações de trabalho, pelo fortalecimento do papel dos trabalhadores. E naturalmente, em função de um horizonte já de médio, curto e médio prazo da implementação da inteligência artificial na economia, o que vai suprimir também muitos postos de trabalho. São desafios que estão colocados, são desafios da humanidade de uma maneira geral e, naturalmente, isso acaba colocando os governos numa situação complicadíssima. porque você tem um aumento do desemprego e a necessidade de limitar o alcance e o poder dessas big techs.